Ei, jovem, leia os jornais e olhe para Israel e ouça os rumores de guerras. Ei, jovem, estamos no fim Pois não é tempo de descansar Jovem, vamos despertar O Salvador está para voltar Jovens, vamos lutar O mundo está em perigo E é preciso alertar O incêndio já começou E é preciso avisar Tudo passou Estamos no fim Jovem, vamos lutar Deus vai fazer Novo céu, nova terra Jovem, vamos lutar Pois não é tempo para brincar Jovem, vamos lutar Jovem, vamos lutar Jovem, vamos lutar